Amiga! O comeback! A gente tava esperando! Winx! A gente vai assistir Winx juntas de novo! Sei que você vai crescer! Uma de nós! Coloca, por favor. Pô, Netflix, cadê a música? Peraí, peraí. Você não é nova contratada da firma? Sou. Então fala com a galera da Netflix. A gente precisa dessa música. Isso não vai ficar assim, não. Hum! Toda boom, ela! Corro no parquinho! Leolina, né amiga? Pronto. Pode colocar. Ai, você era Estela, lembra? Ah, ela dando clothes de modela. Filha de rainha, né? A gente é muito Estela e Boom. Muito! Oscar, pode vir aqui? Igual quando a gente tinha o mesmo crush. O mesmo crush. O mesmo crush. Oi! Oi. Tá ótimo. Aham. Tá bom. Obrigada. Ai, eu amo uma chefa. Sim, vai ter a música. Mas... Com uma condição. Eu faço qualquer coisa. Sei que você vai querer ser uma de nós. Winx! Quando damos nossas mãos nos tornamos poderosas porque juntar somos invencíveis. Winx! É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós. Oh! Sei que você vai querer ser uma de nós. Fate, a saga Winx, chegou na Netflix.